Pela primeira vez no Shop Tour, Reveste Sul Quartos. É pra você que tá reformando, você que tá pensando em reformar, você pensa no quê? Em rapidez, em modernidade, em praticidade. E o principal, em orçamento pequeno que cabe no bolso. Correto. Você vai encontrar tudo isso que eu te falei aqui na Reveste Sul Quartos. E eu vou começar te falando do Quartos, que é um material moderno, que é de fácil aplicação. E é muito fácil depois pra lavar. É água e sabão neutro. Tá novo. Tá novinho. Agora você tá fazendo, Ricardo? 6,90 metros quadrados colocados na parte interna. Olha, você deve tá pensando aí, ah, 6,90, de repente eu encontro num outro lugar. Você encontra. Mas aqui esse preço já tá incluso o quê, Paulo? Seladora, filete e acabamento no rodapé. Isso significa que é completinho. Completo, sem custo nenhum, mas adicional. Que geralmente as pessoas cobram a parte. Cobram a parte. E também tem o Reveste Sul Quartos. Também tem, externo também. E tem outras opções, olha. E você encontra o Permalite Nobre, que também é um material bonito, moderno, e tem uma gama infinita de cores, assim como o Quartos, né? Quarto. A quanto você tá fazendo? 12 reais no metro quadrado colocado. Desse lado aqui você tem o Etrusca sem envelhecimento, também tem o com envelhecimento. A gente vai passar o preço desse branco aqui. A quanto? 14 reais no metro quadrado colocado. E aqui embaixo a textura, que também é um material super moderno. Muito bonito. 7 reais no metro quadrado colocado. Com 5 anos de garantia. 5 anos de garantia é encontrado. Agora você vê? Quer ver que legal, que facilidade pra você o pagamento em 3 vezes? Em 3 vezes sem viz. Também no cartão Visa em 3 vezes? Em 3 vezes sem viz. Olha, é bom dizer que na parte de revestimento acrílico, você só trabalha com um fornecedor, que é a Embratim. Embratim. E o Quartos? E o Quartos é a Casa Show. E faz um orçamento sem compromisso? Sem compromisso. E são dois endereços pra você. Aqui na Estrada do Campo Limpo, 1312, o telefone 5841-2035. Também no litoral, na Avenida Padre Anchieta, 3222, Loja 5, em Peruíbe. Telefone é 0, operadora 13, 455-5986. Também ligue grátis, 0800-1133-97. É Reveste Sul 4. Essa é a sua casa, ó, muito mais bonita. Vem. Com certeza.